Música O governo federal cortou 6 bilhões de reais do SUS que seriam repassados para o Amazonas. Como os investimentos diminuíram, a SUSAN criou estratégias para melhorar os atendimentos. Foi na sede do governo, diante de profissionais do setor, que o governador anunciou um novo projeto para melhorar a saúde pública. Ele será implantado pela SUSAN e foi desenvolvido pela empresa de processamentos de dados do Amazonas. O controle de medicamentos e outros produtos deve melhorar. Além disso, os sistemas de unidades de saúde vão ser integrados. O governador aproveitou para informar que o governo federal deixou de repassar cerca de 6 bilhões de reais do SUS no Brasil. E a previsão de corte no ano que vem é ainda maior, 16 bilhões. Por isso, nós estamos ajustando internamente a SUSAN os nossos custos para que não haja solução de continuidade dentro dos nossos hospitais. O governo quer agilizar o atendimento e, para isso, o prontuário do paciente passará a ser eletrônico. Uma central de material esterilizado também foi lançada e deve gerar 30% de economia para o setor da saúde. Uma ação que vai ser importantíssima nesse programa novo é que todas as unidades terão um sistema único, que falará entre si e, sobretudo, com o comando, tanto da SEMA como da Secretaria de Saúde. Além desse sistema integrado de informações com a SUSAN, um aplicativo será lançado até o final do ano, onde permite que o paciente que estiver precisando de procedimentos médicos possa saber, através do smartphone, qual unidade de saúde mais próxima e qual procedimento ele pode fazer por lá. Esse é um aplicativo gratuito para qualquer cidadão que tenha acesso ao smartphone, que tenha acesso à internet, ele pode baixar e, a partir daí, georreferenciar onde ele estiver, ele vai saber próximo dele, qual anda de saúde e qual especialidade ele pode procurar mais rapidamente. Durante o lançamento do programa, o governador comentou a greve dos policiais militares e civis. Eu já tratei com o novo comandante da Polícia Militar, que me deu um elenco de coisas que são passíveis de serem resolvidas, sem que necessariamente você tenha que despender recursos, e outros, que é a questão salarial, a questão de promoção, etc., que envolve recursos, essa, infelizmente, não é possível atender, até porque nós ultrapassamos já o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Uma reunião foi marcada para a próxima quinta-feira. Por enquanto, o movimento continua. Um industriário foi morto depois de reagir a um assalto na Raiz, zona sul de Manaus. A rua Ares de Almeida, no bairro da Raiz, já virou ponto de assaltante, segundo os moradores da região. A vítima dessa vez foi um industriário, Arinilson Duque Seabra, de 27 anos. Ele reagiu ao assalto e foi morto com um tiro no peito. Segundo testemunhas, Arinilson estava voltando do trabalho, indo em direção à casa dele, que fica próxima daqui. Ele passou ao lado desse ônibus, mas foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os assaltantes levaram o celular dele. Uma testemunha que não quis se identificar viu tudo e disse que os dois homens tinham acabado de roubar um estudante. Um aluno que era na nossa frente, eles pararam a moto, botaram o revólver no peito dele e tomaram o celular. Na sequência, eu vou andando e minha esposa. Eles passaram pela gente, só deram uma olhada e passaram direto. E chegou próximo, mais na frente, mais ou menos uns 50 metros, o rapaz vinha sendo ao lateral do ônibus. Aí eles pararam a moto do lado, botaram o revólver contra ele e mandou para o celular. Aí ele quis reagir, ele reagiu, eu acho que totalmente não quis entregar o celular e aí saiu só o disparo. E dois irmãos morreram em um acidente de trânsito no quilômetro 91 da M010. Ele e Elson Castro da Silva, de 32 anos, e Anderson Castro da Silva, de 28, foram esmagados por um caminhão. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira. Os dois estavam em uma motocicleta e morreram na hora. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro às vítimas. O Tribunal Regional Eleitoral alcançou o número de meio milhão de eleitores cadastrados no sistema biométrico. Uma média de 7 mil atendimentos por dia. Os 500 mil eleitores que já fizeram o cadastro biométrico representam cerca de 45% da meta do TRE. Estamos bastante felizes com esse resultado, mas ainda abriremos mais dois postos para facilitar o acesso de todo eleitor, que ele possa fazer a biometria de forma confortável e com bom atendimento. O cadastro obrigatório deve ser feito até o dia 26 de fevereiro de 2016. Quem não fizer, vai ter o título cancelado. O atendimento é feito em dias úteis, das 7 da manhã até às 5 da tarde. E deve ser agendado nos dias 1º, 10 e 20 de cada mês, no site do Tribunal. O governo cancelou, na semana passada, o seguro defeso dos pescadores. 100 mil ficaram prejudicados aqui no Amazonas. E os ambientalistas temem que isso prejudique ainda mais algumas espécies ameaçadas. Dona Cileuza não dispensa uma boa caldeirada de Aruanã. É gostoso, deixa de um dia para o outro no limão com sal, que é maravilhoso. O pacu também não pode faltar na mesa deste pastor. Com certeza, tem que ter fósforo na alimentação. Então, a gente precisa de, pelo menos duas vezes na semana, comer peixe. Nas feiras, tem peixes em fartura. Mas uma decisão do governo federal em suspender o defeso e liberar a pesca no período da reprodução, preocupa os ambientalistas. A época do defeso é o período que os peixes têm para se reproduzir. Com a determinação que libera a pesca e comercialização, peixes como o jaraqui, o pacu e a sardinha, que são comercializados nas feiras aqui da capital, podem faltar na mesa do amazonense. É o primeiro ano, dentre tantos, que já era proibido. Mas, de repente, daqui a dois, três anos, se continuar, a gente pode vir a diminuir o estoque, pode diminuir o tamanho das espécies de peixes, o tamanho dos indivíduos que vão ser pescados. O IPAMAL vai fazer o papel dele, que é fazer cumprir a legislação e estar realizando as ações de orientação, primeiro a orientação e depois fiscalização em todo o estado. Até quem vive da venda de peixes está preocupado. O pessoal vai continuar pegando os peixes de ovada e daqui para frente vai faltar. Com a medida, o Mapará, Matrinchã, Aruanã, Pacu e a sardinha, que entrariam no defeso no próximo mês, podem ser pescados e comercializados livremente. Alguns peixes, como o tambaqui, jaraqui, surubim e o pirarucu, continuam no defeso. Agora, com a liberação total, nós estamos pensando no futuro de amanhã, os nossos postos de trabalho, continuar tendo pescado nas nossas bacias para que nós possamos continuar tendo os nossos postos de trabalho. A suspensão do período da pesca impacta quem sobrevive desta atividade. 100 mil pescadores do Amazonas não devem receber o seguro defeso. Daqui a pouco, a campanha quer reduzir o número de amazonenses com o nome do SPC. E ainda na série Amazonas Terra da Gente, como as carcaças de peixes são usadas como fontes de proteína. Já, já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!